Fala pessoal, boa tarde, beleza? Bom, então hoje eu vou dar continuidade na minha videoaula, nas minhas videoaulas de desenvolvimento da aplicação para pizzaria. Bom, na última aula a gente tinha finalizado o crude de ingredientes e hoje a gente vai começar a implementar o crude de pizza, onde a gente vai ter o relacionamento de pizza com ingredientes. Bom, então, vou fechar aqui, dar uma olhada nas nossas entidades, a gente já tem criado a pizza e o ingrediente. Primeira coisa que eu vou fazer agora é, já tenho o repositório da pizza e vou criar agora o controlador da minha pizza. Já até tem. Bom, a gente tinha criado então pizza, a gente tem um método quantas pizzas, que só traz para a gente a quantidade de pizza criada. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é, criar um controlador, uma action, aqui, public, que vai ser a, como é que a gente está seguindo o padrão aqui, método listar ingredientes, então a gente vai ter uma método listar pizzas. Esse método listar pizzas, vamos ver aqui, nossa a gente tem, beleza, então vamos fazer isso aqui. Bom, então quando a gente chamar o url barra pizzas, com o método get, a gente vai trazer a tela de listagem de pizza, question method get, a gente vai trazer uma string que é a listagem de pizza, que a gente vai trazer aqui. Então vou dar um return, vamos ver aqui nessas views, liveup, vou criar aqui para a gente um diretório pizza, e aqui eu vou criar o nosso jsp, então eu vou retornar o pizza ponto, deixa eu ver qual que é o padrão, listagem, pizza ponto listagem, a gente vai esperar encontrar esse jsp lá dentro, vamos colocar aqui o model, por que o model, a gente vai passar para a nossa view, uma lista de pizza, então add attribute pizzas, vamos chamar aqui o pizza repositório, ponto, ponto, find all, então ele vai trazer para a gente a lista de pizzas e vai jogar na nossa view. Bom, vamos copiar essa listagem aqui, vamos copiar a listagem em nossa tabela de ingredientes, vamos copiar lá dentro, vai ser bem parecido com o código, vou copiar aqui o listagem, vamos lá, beleza, aqui eu vou manter, aqui eu vou criar, vou tirar esse modal aqui por enquanto, vamos mudar o nome dessa daqui para tabela pizzas, vou mudar aqui o import, então tabela pizzas ponto jsp, beleza, aqui por enquanto a gente só vai mudar o import, aqui eu vou mudar a seção, pizzas, vai importar o tabela pizzas que está aqui dentro, o que a gente vai mudar aqui é a nossa tabela pizzas, a nossa pizza o que ela tem? ela tem nome, preço, categoria, ingredientes, então beleza, nome, preço, categoria, e ingredientes, ingredientes, vamos lá, vamos diminuir isso aqui, 30, 20, 10, vou tirar o id que a gente não vai analisar por enquanto, melhor, vamos deixar isso aqui assim, então 10, 40, mais 2 aqui, editar, e remover, 30, 60, 70, 80, 100, beleza, 100%, então vamos lá, bom, então o que eu vou pegar, eu vou pegar, ao invés de atributo ingredientes, eu vou pegar o atributo pizzas, que é o atributo que eu inseri aqui dentro, certo, pizzas, eu vou interar dentro das minhas, opa, cuidado, então dentro das minhas pizzas, eu vou interar e vou jogar na variável pizza, aqui eu vou inserir pizza, id, pizza id, isso aqui é o identificador que a gente vai utilizar para depois editar e remover, o que vai ser pizza.nome, pizza.categoria, é isso mesmo, deixa eu só confirmar, pizza.categoria, pizza.categoria, antes da categoria tem um pizza preço, então pizza, depois botão editar, botão remover, quantidade, pizzas, 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 cadastradas, bom, copiar e colar tem esse trabalhinho só da gente ficar lembrando de mudar as coisas aqui, pizza, beleza, a minha listagem de pizza, eu vou, vou criar um, vou tirar esse javascript aqui que a gente não vai usar por enquanto, a gente vai fazer só o cadastro primeiro, então vem aqui, vamos listar aqui, executar e vamos ver se está exibindo a nossa tela aqui certinho, vai ser pizza, pizzas, barra pizzas, então vai vir aqui, pppizzaria, barra pp, barra pizzas, vamos ver, subindo a aplicação ainda, beleza, pizza cadastradas nenhuma, deixa eu só me arrumar essa tabela aqui, falta adicionar mais dois com expanses aqui, então sete, opa, sete, sete, beleza, adicionado, bom, então quando ele clicar aqui, a gente vai exibir o modal de cadastro de pizza, então vou copiar esse modal ingrediente aqui, vou jogar aqui dentro, vou mudar ele para, modal, opa, pizza, beleza, aqui na minha listagem, eu vou adicionar o import dele também, o include, só lembrar onde eu estou adicionando aqui, beleza, embaixo mesmo, vamos lá, modal, pizza.jsp, beleza, clicar nesse botão, ele vai chamar o modal pizza, vamos mudar o editor do nosso modal pizza aqui, modal pizza, informações, da pizza, vamos só fazer exibir aqui, aí ele vai dar um problema aqui agora, deixa eu mostrar para onde que vai dar, vamos ver, beleza, está exibindo, vamos fazer o seguinte agora, nosso modal pizza, a gente vai arrumar agora para o formulário, então, form, pizza, pizza, pizza tem nome, tem categoria, as categorias a gente vai arrumar aqui depois, pizza, categoria, vamos copiar isso aqui, pizza, categoria, preço, 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 categoria, beleza, por enquanto é isso, enquanto é isso, a gente não vai fazer essa parte dos ingredientes, vamos fazer o resto, o normal primeiro, com as informações básicas, depois a gente faz isso, então, beleza, está listando, ele só não está listando as categorias para a gente, porque a gente não mandou o nosso controlador enviar isso para lá, então, a gente vai ter que ter as nossas categorias aqui, a pizza é a categoria de pizza, objeto que a gente utiliza, então, aqui na nossa, quando a gente mostra a listagem, a gente vai ter que adicionar também todas as categorias, então, eu vou vir aqui, categorias, categoria de pizza, ponto, values, que vai trazer para mim todas as opções, dentro de um array, então, eu jogo para a tela, e ele vai conseguir renderizar isso aí para a gente, vamos ver, beleza, vamos confirmar aqui, perfeito, então, vamos tentar inserir uma, ele vai dar problema, ele não vai nem tentar inserir, porque, a gente não fez nenhuma ação, a gente está fazendo essa ação aqui com a Jax, então, se a gente for, se a gente for dar uma olhada aqui no nosso, static, JS, ingredientes, você vai ver que tem um, um método, que tem de salvar, onde ele pega o formulário e envia para o Jason, então, a gente vai implementar isso aqui bem parecido, então, vamos montar nosso JS aqui, vamos copiar esse JS aqui, vamos fazer na mão mesmo, ficar copiando não, senão não dá mais dor de cabeça, JavaScript, File, pizzas.js, então, vamos lá, vou inicializar, document.r, isso aqui, lembrando que é só para, quando a aplicação, até for exibida, o Jqur, ele vai executar essa função, pegar esse método aqui, aplicar Listeners, essa função, a ideia do aplicar Listeners, é só a gente aplicar, as funções que vão ficar ouvindo, as ocorrências de evento, que vão acontecer, vamos adicionar aqui, o btn salvar, ao IHL vai ser, pizzas, vamos enviar o form, pizza, que a gente já alterou aqui, form pizza, e vamos alterar, o conteúdo da sessão, pizza, deixa eu ver, pizzas, aqui, a sessão, pizzas, isso mesmo, então, a gente vai alterar isso aqui, modal, pizza.ride, para afinar o final de tudo, beleza, é isso aqui, vamos fazer um teste, vamos lá, antes disso, tem que importar, se já você quiser, puxar aqui dentro, estética, jspizzas.js, vamos lá, vamos lá, se aconteceu alguma coisa, se ele não foi, ah, tá, o servidor a gente não implementou, deixa eu ver uma coisa aqui, nem o vídeo chegou a enviar para o servidor, vamos ver, tá, vamos confirmar aqui então, estética, jspizzas, ah, a gente não chamou o método aplicar list, mas aqui em cima, então, vamos chamar aqui, assim que a nossa tela exibir, deixa eu ver, assim que a nossa tela exibir, ele vai chamar o método aplicar list, mas que vai aplicar, o evento de, ou um clique no botão salvar, para chamar essa função aqui, então, vamos ver, beleza, beleza, vamos lá, Beleza, aí é salvar Porque a gente não criou Ele está falando que não encontrou O url pp pizzas com o método post Não tem esse método implementado Então a gente vai implementar aqui agora, a gente não fez mesmo Então vamos lá Public ResponseCentity Como a gente vai retornar uma resposta em JSON Então responseCentityString Salvar Qual que é Método Salvar, então vamos só seguir o padrão Salvar, pizza RequestMapping Vai receber no método Request Método de post Bom, então ele vai receber, como ele não tem url, ele vai seguir o padrão Barra pizzas, só que com o método post A gente vai mapear o model attribute Aqui, model attribute Pizza 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 Colocar um robot valid para fazer a validação Para a gente Depois disso Tem que ser o bind result Que é o objeto que vai salvar os erros para a gente Caso tenha na validação Bind result E vou retornar aqui no status E vou retornar aqui no status E o response Entity HTTP StatusCode.Treated Traited Então vamos lá Então aqui, pegou Se Aqui a gente vai retornar a tabela atualizada A gente vai retornar a tabela atualizada String salvar pizza Então faz a validação Se tiver erro Se tiver erro a gente vai retornar uma exceção Depois a gente vai mudar essa exceção aqui em ingrediente inválido Vai colocar uma pizza inválida exception Depois a gente vai pegar aqui Se tiver tudo ok Pizza Repositório.salvar A gente vai passar a pizza E a gente vai precisar do model aqui também Model 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 E o model eu vou inserir aqui Não ingredientes, mas as pizzas Pessoal.findall E categoria vai ser categoria de pizza Não categoria de Beleza Categoria de pizza Perfeito Meta do post Salvar pizza Tá certo, é isso aí A gente tem nosso meta de salvar pizza agora Ah, falta mudar aqui Tabela Vou roubar aqui Tabela pizzas Então ele vai retornar pra gente essa view Tabela pizza barra tabela pizzas Que é o que a gente vai jogar dentro da listagem novamente Então a gente vai vir aqui Vai trazer a página pra gente A gente vai pegar a sessão pizza E inserir o html Que é a tabela lá dentro E executar ou aplicar os listings de novo Caso dê errado ele dá esse alerte Depois a gente vai tratar esse alerte Fazer uma coisa mais bonitinha pra ele Enviar umas mensagens aqui mais bonitinhas Ao invés de alerte Mas a gente vê isso depois Vamos fazer o trabalho mais pesado primeiro Vamos lá Vamos lá Vou mostrar a pizza Valor brotinho Erro salvar Deu algum erro aqui Ah tá É que eu mudei Eu esqueci de mudar Agora eu vi É o ingrediente É pizza Pizza Tabela pizzas Então ele vai atualizar sozinho o servidor Mas provavelmente ele conseguiu salvar essa pizza aqui A gente vai confirmar agora Beleza A gente teve um problema aqui agora Failed To lazily initialize the collection A collection Isso aqui é o erro de lazy Ou seja Esse erro de lazy acontece Muita gente já viu Já sofreu com esse erro aqui O lazy O erro de lazy É um erro que acontece Na parte do hibernate Ou do JPA Na parte que você está acessando Um banco de dados Como que funciona Eu tenho um objeto pizza Que tem vários ingredientes Quando eu trago aqui na tela Esses objetos aqui Quando eu tenho um objeto do tipo Pizza Que tem uma lista de outros objetos E eu faço uma pesquisa de uma pizza Por exemplo Ele vai me trazer o objeto pizza Mas não vai me trazer os objetos ingredientes Por padrão Ele vai trazer pra mim Um link pra eu fazer uma pesquisa de ingredientes Então se no momento da tela Eu tiver pizza.getingredients O que ele vai fazer? Ele vai abrir uma outra conexão Ele vai utilizar a mesma conexão Com um banco de dados E vai fazer uma pesquisa Nesse mesmo tempo Tá Então vamos lá Vamos dizer que eu baixei um objeto Baixei um objeto pizza E joguei pra tela Na view Eu peguei essa pizza E dei um get E ingredientes O que vai acontecer? A minha pizza Tem os atributos Ou seja Ela tem um nome Tem preço E tudo mais E ela tem ingredientes Só que os ingredientes Eles são lazy Por padrão O Hibernate faz isso por padrão Ou seja Lazy é o que? Ele não vai me trazer os ingredientes Enquanto eu não pedir os ingredientes Quando eu fizer o get ingredientes Ele vai lá e fala assim O Hibernate pensa Bom, beleza Então ele tá pedindo os ingredientes Eu não peguei esses ingredientes Ainda vou lá no banco agora E vou atualizar pra mim Beleza Isso funciona corretamente Mas por que que ele deu o lazy exception? O lazy exception é o seguinte Quando eu entro em um método Você lembra que tem um robot transactional? Robot transactional Transactional Ele abre pra gente uma transação Que abre uma sessão no Hibernate Então se eu abrir uma transação E fiz uma pesquisa Tem uma pizza Peguei uma pizza aqui Joguei ela pra view Fechei a transação Quando ele exibe a tela Ele fecha a transação E fecha a sessão Chegou na tela Ele veio Beleza Pizza Ponto Yes Ingredientes Ele tenta pegar no banco novamente Só que como a transação já fechou Eu não tenho mais a transação Eu não tenho mais a sessão De banco de dados Ele fala Opa, não sei o que que eu faço Tô tentando acessar o banco Mas a sessão do banco de dados Já foi fechada Porque a gente fez isso aqui Num lugar Onde não deveria ter feito Então ele dá esse problema As formas que a gente faz Para resolver isso aqui A mais A pior de todas Na minha opinião É simplesmente você Vir aqui em pizza E colocar A opção Fat Fat type Eager Isso Tem gente que faz Mas não deve fazer Tem que pensar muito Para fazer isso aqui O que que essa opção vai fazer Fat type Eager Ele vai falar pra mim Que toda vez que eu buscar uma pizza Ele tem que Obrigatoriamente Buscar os ingredientes Mas não necessariamente Isso é verdade Pode ter momentos Que eu posso buscar Uma listagem de pizza Sem querer saber A quantidade de ingredientes Que ele tem Então eu não vou forçar A aplicação a fazer isso sempre Então o que que eu vou fazer Eu tenho outra opção A opção de implementar O modelo de Open Session Enview O Open Entity Manager Enview Que é como Lembra que aqui eu falei Entrou no método Transaction Ele abre a transação A sessão Pesquisa pizza Termina o método E ele vai pra view E tenta pegar E ele perde a sessão Qual seria a forma De eu fazer com que Quando eu chamar o método Get Ingredients Dentro do view Essa transação Essa sessão Do banco de dados Esteja aberta Eu faço com que O Open Session Em Open Session Enview É mais ou menos Session Enview O Entity Manager Enview Ele vai fazer com que Toda requisição Que o usuário envia Cada requisição Seja aberta Uma nova sessão De 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 Banco de dados Então ou seja Enquanto você A sua Sua requisição Não for finalizada Você vai ter uma sessão Disponível para você Acessar a base de dados Então ou seja O seu transacional Vai abrir uma transação Porém a sessão Com o banco de dados Vai ficar aberta Desde o início Da requisição Até o final Então quando você Vier nessa parte Aqui da tela Você vai ter uma sessão Aberta Então vamos lá Como a gente vai implementar Isso aqui É bem simples A gente tem aqui tenho esse método aplicação aqui config vou explicar para vocês como funciona webconfig aqui não, não está aqui não está dentro do persist está dentro do application vamos lá application, a gente tem aqui esse filter que é o Open Entity Management Filter como eu te explicado, para quem não sabe o conceito do filter, mas é bem simples, o filter nada mais é uma classe que intercepta requisições, então se eu colocar um filter filter que vai filtrar todas as requisições que forem barra app barra asterisco, todas as requisições que forem para algum para alguma dessas, barra app barra pizzas, barra app barra ingredientes todas as requisições vão ser filtradas por esse filter aqui que vai executar algum método específico, no nosso caso esse filtro vai filtrar as requisições vai abrir uma sessão então ele vai chegar lá acessou o barra pizzas executa o método que vai e abre sessão depois ele passa para a execução normal ou seja, ele vai cair no seu método controlador, por exemplo pizza controller vai executar tudo que ele tem que executar terminou de voltar a execução quando você for mandar a resposta para o cliente ele vai e fecha a sessão esse método essa classe open entity manager envio filter ele já é implementado ele já faz isso para a gente então o que a gente vai fazer a gente vai criar esse objeto lá dentro da nossa classe application aplicação no caso aqui control shift o ele vai importar então ele nada mais faz do que cria objeto open entity manager envio filter falando que ele vai utilizar esse entity manager factor que é o entity manager factor que a gente definiu aqui configurações configuração db que é esse cara aqui entity manager factor então ele vai utilizar esse objeto aqui então ele vai utilizar esse entity manager factor para gerar os entity managers e abrir a sessão para a gente depois disso o que eu faço eu tenho aqui o meu servlet context .add filter vou passar aqui open entity manager filter vou passar esse objeto aqui field que vai retornar para mim o filter adicionei o filter vou control 1 vou criar a variável aqui dentro filter vou ficar esse import feio aqui na frente beleza então eu tenho o filter esse filter aqui eu vou definir onde que ele vai executar agora dd mapping for url patterns se eu não me engano é isso aqui mesmo vamos ver url patterns é isso mesmo eu vou criar esse método aqui get dispatcher types vai só dizer para mim qual tipo de equição que ele vai filtrar que é o tipo request ford include e async então todas as equisições aqui esse tipo de equição a gente vai fazer por padrão aqui passar vamos ver o que ele pede aqui para a gente ele pede a lista de enuns false e aqui são as urlis que a gente vai passar vou passar app barra asterisco ele vai filtrar todas vamos ver que esse false para que ele funciona ele vai baixar para a gente o código aqui vamos ver is match after ah beleza então a gente vai passar false mesmo não tem esse problema então beleza adicionei o filtro aqui adicionei o filtro no contexto e falei que ele vai acessar todas as equições que forem app barra asterisco vou salvar agora a gente vai fazer o mesmo teste agora vamos ver como é que vai eu vou já vou mostrar para vocês também eu vou fazer com que o hibernador exiba os selects que ele está fazendo para a gente ver como é que funciona a questão do lazy depois que a gente tiver algumas pizzas para listar vamos ver bom então está lá está cadastrado vocês estão vendo que estranho aqui olha ingredientes o ingredientes aqui ele não está trazendo isso aqui para a gente que é um array é um ingrediente que está vazio isso aqui a gente vai arrumar depois por enquanto a gente não vai se preocupar outra coisa vamos ficar fazendo um cadastro aqui preço 12 brutinho salvou mas o que significa 12 para a gente a gente precisa formatar isso de uma forma mais interessante para isso a gente vai utilizar o JSTL então vamos dar uma olhada no JSTL aqui tabela pizzas aqui no preço a gente tem opção JSTL vamos aqui que é aqui em cima que é o prefixo FMT que é de formatação FMT dois pontos format number a gente tem isso aqui format number tem várias coisas setlocale tem format date vamos usar o format number eu não lembro se não tenho certeza vamos fazer um teste esse aqui ó format symbol pattern scope então vamos lá vou colocar R esse aqui símbolo de dinheiro o máximo de frações dois vamos executar para ver como é que fica aqui opa deu pau esse negócio esquece aqui de outra forma vamos colocar só esse esse aqui esse cifrão não foi esqueci de passar só um jantar esqueci de passar o valor para ele vale pizza preço 12 ok tenta passar o R esse aqui bom vamos dar uma olhada como é que funciona isso aqui de cabeça eu não lembro mesmo então vamos lá JSTL format number vamos dar uma olhada aqui como é que a gente vai utilizar ele aqui tem alguns exemplos format number number value mínimo de dígitos corrente USA vou dar uma olhada nesse cara aqui então padrão tá entendi então vou fazer um teste aqui dessa forma bom primeiro a gente seta aqui o PT BR vamos ver se ele vai reconhecer e aqui pizza ponto preco para falar que ele é do tipo currency olha que beleza legal então a gente vai passar aqui que é PTBR no caso fosse EN US ele traria pra gente formatação americana deveria pelo menos só ver só ver só ver bom deve ter dado algum cash voltar aqui PTBR que a gente precisa vou tirar ele fora do for it senão ele vai ficar declarando esse valor toda hora e não precisa ele só precisa declarar uma vez então vamos lá beleza então tá setado o nosso valor aqui depois a gente vai precisar fazer uma formatação aqui no no preço pra gente não deixar inserir coisa errada na aplicação que hoje a gente passar ele vai poder fazer isso aqui então não tá muito certo mas beleza por enquanto é isso aqui próxima coisa que a gente vai fazer agora é arrumar isso aqui tá errado a gente não poderia inserir uma pizza sem ingrediente então a primeira coisa que a gente vai fazer é alterar o nosso modal pizza aqui vamos fechar tudo pra não confundir primeira coisa ele vai ter a gente vai ter que selecionar aqui agora vamos lá categoria ingredientes vamos lá nome ingredientes a gente vai ter que receber um atributo do nosso controlador chamado ingredientes uma lista de ingredientes que a gente vai utilizar pra setar aqui ingrediente aqui no vale a gente vai setar ingrediente ponto id e aqui no label a gente vai colocar ingrediente ponto nome perfeito é isso que a gente vai fazer por enquanto aqui ele não vai listar nada pra gente a gente não inseriu nenhum ingrediente então vamos lá no nosso pizza controller aqui no nosso listar a gente vai adicionar model.add attribute ingredientes vamos adicionar aqui pizza ingredientes ingredientes repositor a gente vai adicionar o nosso repositor aqui dentro do nosso controller ponto find all então a gente está listando aqui vamos só adicionar aí embaixo também não esqueci depois a gente refatoria isso aqui bom então a gente vai porque eu adicionei aqui só lembrando que depois que salvar a pizza ele tem que exibir a tabela de novo aliás nesse caso ele não vai precisar não estou viajando ele vai precisar só nessa tela porque ele vai listar as categorias aqui embaixo ele também não precisa não precisa porque ele vai adicionar só o modal então aqui a gente precisa adicionar suas pizzas porque ele só vai renderizar a tabela pra gente aqui igualmente ele só vai renderizar pra gente no nosso caso na nossa visualização a gente vai importar tudo tanto quando a gente jogar esse método listar pizzas que vai renderizar a página de listagem ele vai trazer o modal que vai precisar das categorias e dos ingredientes então a gente vai precisar inserir aqui porém quando a gente chama o salvar a gente só retorna a tabela e a tabela não precisa inserir as informações obviamente porque elas não são da tabela são do modal bom então a gente vai adicionar pizzas, categorias e ingredientes eu vou salvar ele aqui agora a gente vai esperar a aplicação subir de novo e vai fazer um teste vamos ver beleza então a gente tem aqui só que tá no nosso caso a gente tem ingredientes que podem ser vão poder ser vários ingredientes então a gente vai colocar a opção select aqui multiple vou salvar vou executar de novo então vamos lá beleza a gente tem aqui a gente pode selecionar mais de um vamos fazer um teste aqui agora ccc 13 erro salvar vamos ver aqui o que aconteceu aqui na nossa explicação acho que não sei se vai aparecer não vai aparecer mas qual que é o problema agora a gente tá passando pro nosso vamos só divulgar que eu vou mostrar pra vocês isso daqui é validação beleza salvar informação ele tá com erro qual que é o erro que ele tá acontecendo dá uma olhada aqui nos erros dele ó ele tá falando que ele não conseguiu inserir os valores passados pela tela dentro do objeto ingredientes porque os valores que ele recebeu foi 5 e 6 porém ele espera um objeto do tipo ingrediente não um objeto dois integers dois longs ou seja dois numéricos 5 e 6 então ele não sabe o que faz e fala que tá errado e realmente ele não sabe o que faz porque tá errado mesmo a gente não tem que passar pra ele dessa forma como a gente tá passando o objeto então o que a gente vai fazer o Spring ele trabalha com o modelo de Property Editor o Property Editor ele é uma classe que ela executa um método antes de entrar no controlador então por exemplo eu falo assim toda vez que eu tentar passar um objeto da view pra tela que é do tipo ingrediente eu vou passar o ID pra ele ele vai fazer uma pesquisa do ID pra mim transformar em objeto e quando ele vier nessa classe ele não vai mais ter o ID dessa classe vai ter o objeto de fato ou seja a minha tela ela vai ter a pizza com o nome preço categoria e ID de ingrediente porém nosso controlador ele espera uma pizza com nome então vai dar ok preço ok categoria ok e ingredientes como a gente faz para fazer o parse de IDs de ingredientes para ingredientes a gente vai utilizar o Property Editor vai falar assim o que é esse Property Editor ele vai trabalhar com objetos do tipo ingrediente então toda vez que eu tiver IDs algum objeto tentando ser inserido no objeto ingrediente ele vai pegar essa informação vai fazer o parse vai procurar vai fazer uma regra específica e vai transformar esses IDs de ingrediente em ingredientes é isso que a gente vai fazer agora a gente vai criar aqui Ingrediente Property Editor vou colocar aqui no Properties Properties Editor Properties Properties Editor Support não é isso aqui não deixa eu lembrar Implementes Properties Editor vamos dar uma olhada aqui dar uma gulgada eu não lembro de cabeça então Spring Properties Editor deixa eu dar uma olhada no código do GitHub acho que eu tenho algum implementado lá Model não acho que eu não tenho só esquerda não vamos dar uma olhada no Google então Properties Editor Ele já tem algo eu falo pra gente que ele já tem alguns padrões por exemplo se você quiser fazer um upload de arquivo ele já tem um byte array Property Editor que ele faz pra você esse parse Property Editor Support é isso mesmo então eu estava certo Extends Property Editor Support Beleza rouba componente ele não é um service não é um controle vou colocar ele como Robocomponent só pro Spring conhecer ele de alguma forma agora eu vou ter o método set as text set o valor da propriedade parciando a string recebida então o que ele vai fazer ele vai pegar esse string que no caso vai ser o id nosso então eu vou pegar aqui text long .parse long vou transformar esse text em um long vai ser id então ele vai trazer o id do ingrediente o que eu vou fazer agora vou ter um auto-wired pro private ingrediente repositório porque eu vou pegar esse id e vou fazer uma pesquisa no banco de dados vamos lá pegar repositório vou fazer aqui uma pesquisa find one pelo id ingrediente a partir disso eu tenho meu ingrediente o que eu faço agora eu tenho um método dentro do property digitosport que chama setValue esse setValue para mim vai fazer de fato além de fazer a conversão vai ser tal valor ingrediente no objeto que precisa dele que no caso vai ser o nosso pizza então beleza isso aqui basta para mim não depois disso eu preciso fazer registrar isso aqui na minha classe então deixa eu só confirmar aqui tem um web vamos ver dentro do meu controle eu preciso implementar um método public void init binder qualquer nome esse aqui eu posso dar qualquer nome acho que é init binder mesmo init binder vamos ver aqui se ele dá algum exemplo de código no ah tá ele fala para a gente que os argumentos típicos desse método são web data binder e um web request beleza web data binder que a gente precisa a gente vai vir aqui esse nosso método recebe um web data binder que é o que ele fala para a gente que ele recebe registrar custom editor é exatamente isso que a gente precisa a gente vai falar aqui quando eu receber um objeto do tipo ingrediente .class que é o nome do ingrediente o tipo do ingrediente eu vou utilizar o property editor x então vou colocar aqui auto-wired private ingredient property editor então eu falo para ele quando tiver alguém querendo ser inserido um id tentando inserir um ingrediente você vai utilizar para mim esse ingrediente property editor então cada id que receber ele vai cair nesse método vai transformar o texto em um id procurar o ingrediente e setar o objeto então fez isso aqui vai cair no método corretamente e o pizza vai estar não com id mas com objetos ingredientes vamos fazer um teste para a gente confirmar isso aqui vocês podem dar uma olhada que a documentação do Spring ele é bem ajuda bastante bem grande mesmo qualquer dúvida se vocês tiverem você pode dar uma olhada nele que vai ajudar bastante vamos ver atualizando a nossa tela aqui beleza então vou cadastrar aqui o CCCC vou adicionar presunto e calabresa e vou salvar está debulgando aqui vamos ver pizza ingredientes olha só ele fez o parque para a gente vamos debulgar de uma forma mais interessante ainda vamos debulgar esse método aqui vocês verem o objeto recebendo de fato bom deu erro salvar vamos só ver o que aconteceu depois ó então CCC aqui 12 setar esses dois salvar informações olha só ele traz todas para mim o texto 5 fiz o parque para id procurei o ingrediente foi foi um segundo texto fez para o parque pode ir trouxe o ingrediente passou para cá caiu no controlador vamos ver qual é o erro que ele está dando agora agora ele não deu erro ele salvou deveria ter salvado então vamos selecionar aqui CTRL SHIFT e ele vai executar para mim bom aparentemente ele salvou não sei o que deu de loucura nele daquela vez mas beleza conseguiu salvar aqui perfeito então a gente está conseguindo salvar o nosso ingrediente vamos cadastrar aqui o ingrediente D 13 cadastrar grande aqui agora 18,50 só calabresa tirar esse breakpoint daqui e daqui também perfeito cadastrou 18,50 pizza grande tá mas vamos melhorar essa exibição desses ingredientes aqui por que ele está exibindo desse jeito ele está trazendo uma lista de objetos e ele não sabe como ele imprime esse objeto para a gente então o que a gente vai fazer a gente pode chegar aqui no nosso ingrediente vamos lá objeto ingrediente e sobrescrever o método toString dele então ele vai escrever o nosso objeto de uma forma diferente vamos lá aperta to control espaço ele vai dar a opção toString aqui então eu vou retornar o nome que é mais só o nome do ingrediente de categoria vamos lá categoria dentro de uma melhor que isso aqui eu não vou deixar esse preso no toString não porque senão a gente pode utilizar em outro lugar então como isso aqui é uma regra de tela de exibição a gente vai fazer aqui na tela mesmo a gente vai abrir a tabela pizza de pizzas e vai implementar essa regra aqui dentro então a gente tem aqui onde a gente lista os ingredientes vamos implementar um c for it os itens vai ser os ingredientes e vamos jogar a variável dentro de ingrediente depois disso aqui a gente simplesmente vai imprimir ingrediente ponto nome e um br aqui no fundo vamos ver prefeito calabresa presumido calabresa legal? bom pessoal então por hora é isso mesmo próxima aula a gente vai fazer parte de edição e remoção das nossas pizzas falou